Nascido em Santiago, Rio Grande do Sul, o escritor Caio Fernando Abreu completaria 70 anos no dia 12 de setembro de 2018. Duas décadas após o seu falecimento precoce, o trabalho de Caio F. e seus temas despertam cada vez mais interesse e se consolida como um dos grandes nomes da literatura brasileira. A proximidade dessas datas redondas estimula uma certa leitura, uma certa aproximação e muitas vezes essa aproximação por parte dos leitores, principalmente dos leitores mais jovens, se dá por fragmentos, não necessariamente um livro inteiro, mas um conto que cai nas mãos. Nessa leitura se sublinham algumas frases de efeito e são essas frases de efeito descontextualizadas que passam a circular como pérolas de sabedoria nas redes sociais. E eu acho que isso acaba edulcorando um pouco, tornando um pouco mais palatável essa imagem, a aura da obra completa do autor, quando, na verdade, o conjunto da obra do Caio nos traz um autor muito mais desassossegado, para dizer o mínimo, uma figura um pouco mal-humorada, uma figura que, principalmente na sua produção da década de 80, foi assombrada pela iminência de ser contaminado pelo HIV a qualquer momento, mas não só por isso, pela questão da iminência de uma guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, de um conflito inevitável entre as duas grandes potências representadas pelos Estados Unidos e pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Havia uma aura de que, a qualquer momento, uma guerra atômica iria acontecer e o mundo iria acabar. Então, isso pesava um pouco, alimentava o imaginário do escritor, que tendia para uma visão um pouco depressiva, um pouco mais obscura da realidade, mas que começa a se tornar um pouco mais luminosa nos escritos dos anos 90. Tendência do leitor porto-alegrense, por exemplo, eu penso aqui, nos tempos que eu estava na graduação ainda, lá na URGS, em Porto Alegre, era pensar algumas relações um pouco óbvias, aproximar o Caio Fernando Abreu ou da ficção da Clarice Lispector, que era uma influência confessa dele, ou então daquela ficção hispano-americana, que acabou impulsionando Caio para a literatura, a partir das leituras do Jorge Luiz Borges e do Cortáça. No Nordeste, é muito frequente a aproximação dele com ficcionistas contemporâneos, inclusive com alguns muito jovens que não chegam até aqui. A Karina Burr lançou um livro recentemente, bem experimental também, uma coisa, parece que ela juntou um monte de ensaios de escrita meio íntima e publicou em formato de livro, né? Saiu com o título Desfazendo Rima, se não me falha a memória, em 2015. Para o leitor médio, aí na faixa dos seus 20 e muitos, 30 e poucos, dentro da universidade cursando letras, essa associação é muito imediata. Para nós, aqui no Sul, ela é praticamente impossível, porque a gente conhece um pouquinho da música da Karina Burr. Eu mesmo tive que ir até Recife, passar um ano morando em Recife, para descobrir que a Karina Burr tinha um livro publicado. E eu acho curioso, porque eu acho que, em certo sentido, a ficção do Caio pode ser lida nesse paralelo. Ela é lida muito mais lá no Nordeste como ficção brasileira do que aqui no Rio Grande do Sul. Muitas vezes a gente lê Caio Fernando Abreu como escritor gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, e não como um escritor de relevo nacional. Bom, acho que principalmente para a gente não perder de vista o contexto de onde a obra do Caio surge. E acho que isso é uma necessidade, não só para trabalhar, para se recomendar, enfim, quando estamos pensando na obra do Caio, mas acho que seria fundamental quando a gente pensa na leitura de qualquer autor. Tentar superar a tentação de ler apenas um trecho, apenas um fragmento, e muitas vezes os manuais de literatura do ensino médio acabam fomentando isso, a ideia de ler apenas o texto de trabalho, e tentar correr atrás do texto completo, ler pelo menos uma obra do início ao fim, para que o leitor possa tirar suas próprias conclusões. Talvez depois de ler da primeira a última página de um dos livros do Caio seja mais interessante ou mais tentador para o leitor buscar não essa aura mais meiga, mais pérola de sabedoria da obra do Caio, mas buscar justamente aqueles temas um pouco mais pesados, um pouco mais viscerais, que talvez tenham mais a dizer para esse leitor do presente do que as pérolas e as frases polidas, bem acabadas e descontextualizadas que acabam circulando nas redes sociais.